Final de jogo na Arena Independência, Cruzeiro 2x0 pra cima do Náutico E o Cruzeiro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil E uma época, viu? Não queria falar não, viu? Classificado, 2x0, o placar que a gente precisava, 2 gols de diferença Perdemos o primeiro jogo, 2x2 agora O Willian dando assistência, fazendo um gol Depois do Richard, aqui ó Parecia que ele cheia o Ronaldo cabeceando, sem pular Tô sem voz, a torcida marcou a presença, 21.675 pessoas Acho que foi até mais que o Grêmio aqui no último sábado Porra, o time tá numa raça, numa entrega, numa vontade O tempo fez algumas vulganças Alguns jogadores ainda não tá aquela coisa toda Menicão Mas outros, sobre essa aí, ele tá ajudando o time Gilberto, mano, vai benzinho, Gilberto O que tá acontecendo com você, Gilberto? 50 chute, pai E agora não entra, mano Vamos benzinho, lá na Dona Tunica Se você quiser, eu levo você lá na Dona Tunica Pra dar uma benzindinha Tá osso Mas tá valendo, tá tentando Jogou na raça, no esforço E é isso, cara Nossa, caralho Vamos, zero, porra Tchau 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 Tchau